Eu me lembro de dias quando o sol apareceu e a alegria poderia ser ouvida da caverna. Olha velho, quem apareceu, tá vendo que tá level zero. Demorou a aparecer em Orstein. Poxa... Vai brotar a missão que tem alguém com patch vermelha? A patch vermelha é a do... é infernal? No caso é o Ornstein. Ah, é os vampiros, ok. Beleza né velho. Esse maluco aqui empurra ele no poço. O golem tá full stress, velho. 57. O golem bebe? Não sei, vai jogar velho. Então ó, vamos ver as skills dela aqui ó. Tem essa daqui, que ignora a guarda. Também causa sangramento nela aparentemente. Aí tem aguentar, que eu não sei qual é que é, e sofrer. Se fosse que uso do Vladelante, a única que mostra a cura é essa aqui mesmo, que é a redenção que a gente tava usando. Ok, se tiver quebrado essa daqui eu já vou tirar o mod, velho. Não tem como todas as skills dela dar dano nela e nenhuma curar. Será que é aguentar? Mas o Vladelante não se cura? Nenhuma skill? Acho que do nada tem a skill de acampamento. Aumenta o stress em 40. Não caça, velho. Negócio olha que a intenção é pra curar o aliado e curar o que tem exercito da sua vida. É. Fazendo esse cura depois que tá sangrando? Hummm... Bora bolas. E aí complica um pouco, porque as skills que eu tô usando aqui, elas não estão causando sangramento em mim. Elas estão só dando dano direto. Sangramento não tá vindo não. Mas eu vou tirar aquela de cura e pegar essa aqui e outra de dano. Pra ver se essa aqui causa sangramento, sei lá. Esse reaver aqui é aquela que tira stress de todo mundo e aumenta o stress dela. Não quero fazer isso. E aqui eu vou colocar esse aqui sofrer, sei lá. Vê o que acontece. Ignora a guarda. Sei lá o que que é isso. Estranhão isso aqui. Creta que tu colocou não diminuiu o sangramento. Hummm... Esse daqui. Menos 15% de chance de habilidade de sangramento. É, mas não deixa tipo... Imune, tá ligado? Ou... Tá deixando imune. Vamos ver. E aí, velho. Tira o item. 0% base. Esse aqui dá 200% base. O resto... 0%. Então tem que usar essa aqui. Aí a gente pega sangramento com certeza. E essas aqui é só dano mesmo, velho. Dano direto na gente sem causar sangramento. Em teoria então é essa aqui que tem que ficar curando a gente. Pelo que o Fortin falou aí. O flagrante se cura quando você está com pouca vida. Ele pode dar sangramento ao inimigo enquanto cura 3 quartos da vida. E o sangramento que ele causa é potente. Então é isso aí mesmo, velho. A gente deixa essas 3 aqui. Suffer, sofrer, flagrante absorve os minas que afegem o alvo. Curando sangramentos, efeitos venenosos e marcações. Que é... Espera, sofrer... Ah, sofrer 2. Peguei agora esse aqui. Solve menos efeitos que o alvo estava sofrendo antes, mas ele também tem aumento em até 40% de resistência e 8% por hora morte instantânea. A planeta absorve os 2 instrumentos mentais sofridos pelo alvo. Dividendo seu dano mental com o tormento que ele próprio leva. É, o aguentar ali, né. Não, acho que só esses. Deixar o sofrer mesmo. Ah, sei lá, esse mod é meio louco, velho. O cara não traduziu para o inglês, não está nem em japonês aqui, porque eu obviamente sou perito de japonês. Não, não. Saudades antiquárias, velho. Me dava tanto dinheiro. Pô, veio o falcoeiro agora, não tem falcoeiro ainda. Chega aí. Aqui é praticamente o cara do cachorro, só que o falcão, né. O que ela faz aqui? Grito espiritual barra perseguir. Todos heróis, tira atordoamento. Estregar esse menos 1, ok. Entra em furtivo, tira a marca de alvo. Empurra 1 mais 100% de dano. Adaptar. Reverte para categoria 1 após qualquer ação de combate. Efeito da habilidade 1. Alterna para modo categoria 2. Efeito da habilidade 2. Entendi, meu. Tira em rajada acerta 3 aqui, hein. Dá a embaralhar. Flanquear. Tá, mas qual que marca? Tira em rajada não marca, isso que dá dano contra esse sangramento. Flanquear barra arrancar. Dá para combar com essa, que dá marcar e sangramento. No lugar dessa a gente põe essa. Aí a gente tira esse aqui. E põe o flanquear barra arrancar. Que dá dano em marcado e sangramento, que é o que essas bandas causam. E se adaptar eu achei meio estranho. Não sei. Tira em rajada agitar. Embaralhar. Isso aqui dá menos dano. E tira a precisão dos caras, o que é muito bom. Hum... Hum... Essa aqui eu vou deixar, porque tira estresse. Transforma as skills dela. Vamos deixar essa aqui, dá para ver. Qual é que é? Vamos ver, vamos ver. Infernal vai ficar aí de boa. Não vou pegar vocês aí não, já tem essas classes. Infernal não está level 1, né? Level 0, então... Se tivesse level 1 eu puxava. Ah, é bom demais. Você está de boa agora, né amiguinha? Está aí de estresse só. Eu poderia tirar esse impreciso se eu... Ou não, porque se eu usar essa primeira skill e ela só pega no primeiro alvo e você acertar um alvo aleatório e mudar o alvo, também para mim é muito bom. Não tem problema nenhum com isso aqui, na verdade. Ah, pode ficar com isso aí. Medo de fera, meticuloso... Eita, maravilhoso para ele aquilo ali. C de sangue. Ué, o Golden já está lá cuidando do estresse. Não dá para tirar nada dele. Esgotado. Esse aqui é bom você tirar, velho. Está bem... Está bem cansado esse esgotado aí. Perder tudo de velocidade. Vou equipar, vou equipar. Estou só vendo aqui quem é outro ataque primeiro. Sensível à luz, também é bom tirar, hein. Forte medo de lugares fechados. Cadê a nossa queridíssima, digníssima? Mano, por que eu não nomeei ela? Esqueci, velho. Minha câmera está na frente, mas vai ser a Samanta... Raio laser, velho. Tudo não cabe. Caraca, velho. Não cabe a raio laser. Putz, que triste agora, gente. Não cabe o nome dela. Vai ser a Samanta, então. É, a Samanta é o laser, velho. Famoso. Vai ser só a Samanta. O resto vocês já sabem. Ah, mas R ia ficar feio. Deixa só a Samanta, então. S raio laser, talvez. Vamos ver. Vamos ver. S raio laser. Agora sim, velho. Aí lançou a Brava, Tanatos. Boa. Lançastes a nervosa. A doença não tem ninguém que querer tratar aqui. A única doença que está pendente é a do Golem e o Vampirismo. não dá pra tirar porque é mais um benefício, né? Ele é imune à doença. O uso de treinar é reduzido. Deixa eu ver o que a gente pode fazer ali. Aqui, inclusive. Lirar o ferreiro. Nem dá. Eu estou precisando de escritura. Vou tentar achar uma missão que dá escritura aqui, velho. Ó, cinco escrituras. Ativar o altar corrompido. Três escrituras. Seis escrituras da Bruxa. Cinco escrituras. Cinco escrituras. Cinco escrituras. E olha lá o elmo do Abyss Watch, por exemplo. O que é esse anel aqui? Abyss Watch. Abyss Walker. Mano, eu acho que eu vou... Nesse de cinco aqui. É a venta de cidade isso aqui. Combinações profanas que habitam a casa arruinada transformaram objetos e luz em meios de veneração diabólica. Purifique os altares com a essência consagrada e devolva a luz ao seu lugar. Hum. Tá, tira essa galera aqui que vocês estão de boa já, né? Estão tudo morrendo aí. C de sangue. Então, do level zero complica um pouquinho, porque é um aqui que está tratando doenças. Acho que só tem mais um do level zero, que é esse cara aqui. Vampirão. E aí, Nicos? Tava jogando Dota aí, né? Pro player disfarçado. Eu vi que você abriu o jogo aí, velho. Mais cedo. ... ... ... ... ... ... Que eu vou mandar... Esse cara que eu vou mandar com certeza ele pode ficar em alguma posição. Tem que ser 4 ou 3 na verdade. Fica na 3. Vocês, que eu queria ver também o que vocês fazem. Protege aliado. A Cleops aqui também a gente não testou ainda, né? Por que que ela faz? Queimar. Rejuvenescer. Cuida 2 pontos por 2 rodadas. Se alvo no PV máximo, estresse é menos 14. Olha o louco, velho. Isso aqui é maravilhoso. Raros Packs. Se já é o canal para o inventário... É, não vou estar sendo guardado em fundo do inventário. Tenho certeza. Transferir e restauração. Em si, cura 3 pontos por 2 rodadas. Finalidade para o alvo. Menos 70% de cura recebida. E de habilidade de cura. Tá certo. Pô, isso aqui é bom, hein? Deixa eu deixar isso aqui, velho. Tem um negócio muito bom de cura já, de reduzir estresse. Aumentar a tocha. Dar esquiva também. Você vê que esse aqui é meio nhe. A gente pode colocar no lugar desse. Esse de dar peste. Sim, sim, sim. Estou trabalhando na montagem aqui. Bom, na primeira posição a gente pode mandar o Artorias. Na primeira e na segunda. A Falcoeira também dá para mandar ela. Só não vai dar para mandar essa aqui. Zoom na segunda. Só corta fora e dá para usar. Embora já tem alguma que tira estresse aqui, Zoom. Ela tira 14 estresse, velho. Então você não precisa ir. Dois que tiram estresse não é necessário. Só precisa de um. Mas eu estou mandando Slow Level para poupar, velho. Você está Level 2. Está até muito na frente dos outros. Estou a Sucubus, né? Sucubus, Sucubus. Vamos mandar a Sucubus. E na última primeira posição ali. A última primeira posição. Excelente frase. Acho que eu vou mandar o Artorias mesmo, velho. Ou o Gael, né? O Gael não teve a chance de brilhar, velho. Só apanhou na missão que ele foi. Está fraquinho o bichinho, mas... E aí? Eu mando o Gael ou o Artorias? Quem vocês preferem que eu mande? Tanto faz para mim. Artorias. Então... Artorias. 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 O povo escolheu. Artorias é capaz de tudo. Cara, o que é isso de ver? Essência consagrada. Ahn... É para o altar lá. Ok. Ahn... Eu vou ficar full tranquilamente nesse bagulho aqui. Mas aí curte o soquinho de ir dando soco em tudo na rua. O famoso beat em up. Beat em up. Beat em up. Não vou levar água benta para sobrar um pouquinho de slot. O negócio está difícil, velho. Muita coisa. Mais uma bandagem para aproveitar aí, vai. Vou levar mais duas ervas. Pronto. É isso. Dois slots livres. Só isso que tem. Cê é louco. Só o freio que inventaram desse jogo, velho. Mas principalmente porque as coisas deviam se tacar mais, velho. Tipo, oito tochas só em um slot. Five Nights at Freddy's oficial. Free com pedido de desculpa por tradiado. Ué, e fizeram um beat em up de Five Nights at Freddy's? What the fuck? É que esse Josh... É Josh não, velho, cara. Esse Josh é meio doido, velho. O cara lança os bagulho do nada. É um beat em up de Five Nights at Freddy's, foda-se. Eu já tô full. Nem começou a dor e eu já tô full. Já vi o cara de novo me matar lá, velho. Eu acho que eu vou me livrar desse item aqui na moral, hein, mano. Na moralzinha mesmo. Só pro cara aparecer, velho. Que eu tenho pela minha vida. Tô traumatizado daquele bicho lá, velho. É Scott, pode crer. Vamo lá, minha filha. Queimar. Tá bom, você dá mais dano de acordo com a luz, né? É o coletor ali. Aparece quando o seu inventário tá cheio aqui. Marcar alvo. Esse aqui não dá dano nenhum. Só marca. Só pode transformar uma vez, velho. Aí complica. Eu não vou ajudar muito, mas eu vou marcar um cara aqui, velho. Sei lá. Ah, uma vez na batalha? Ah, acho que eu não... A missão inteira, velho. Vou te chamar toda hora, então. Porque senão eu não vou conseguir usar ela, velho. Tá, o que você faz aí, velho? Em chama de morcego, transformar. Shadow player, protege aliado. Obedeça. Atordoamento, puxar dois. Quero ver esses trigo aí, se eu posso me transformar toda hora. Nossa! Soul fist! Ecolocate. Aí trolou. Aí trolou. Poxa! Do nada o cara perdeu muito estresse, velho. Ecolocate. Não dá dano. Passou o fist de novo. É um left muito bom. Vai ser um jogo dentro do próximo, mas lançado antes do próximo jogo pela diamento. Não tinha acabado o Five Nights at Freddy's de vez? Tipo... Ah não, agora realmente acabou a história aí. Ah não, agora realmente acabou a história aí. Ecolocate. Assim, elas foram perdidas. Yeah. Prontagem e depois... Ecolocate. Ecolocate. Sai lá, né? O cara é meio doido... O cara é meio doido... Ah não, não. Ah não, é? Aquele vai ter, cara é meio doido... A história do Firenice até que é legalzinha, só que é muita ponta solta aí, todos os ruglans tem que armar uma ponta solta A confiança surge quando o inimigo se torna Desenvolta essa vantagem, não dê-los um quarto Essas criaturas de malhares podem ser fechadas, elas podem ser fechadas O que você ficou olhando cara, meu deus Bom, da sua sorte minha filha, vou pegar um negócio para você O que é isso aqui? Altar profano de segurada, então joga esse negócio aqui Precisa aparecer um alerta gigantesco para ele, ele fala assim, você não está levando o negócio aí Eu vim que esquivou O caminho está fechado, o caminho está claro Nós precisamos apenas a força para seguir É bem por aí mesmo, Tandos O cara que mata é o Purple Guy lá, que fala e o debate dos Five Nights at Freddy's sempre quem era esse Purple Guy Aí no Sister Location que mostra quem Dentro de quem que o Purple Guy está, se não me engano É uma loucura, velho Tem que ser um Cinza de um falecido Vai ficar, sei lá Vai nada Vandagem? Não, então vamos embora Não tem Agua Bento? Doce que deve ser Agua Bento isso aqui E esse é tosse na verdade também. Sim Heorin, você me conhece, você sabe que se tem mods no jogo eu jogo com mods. Só vamos embora. Os mods são maravilhosos. Versão base pra quê? Que mod de jogo que não é bom. Já jogo essa farpa aí. E esse cara tá full-life. Continua a Enslota. Destrói eles todos. Destrói eles todos. Tencem o sistema de cura. Destrói ele ainda. Destrói ele. Destrói ele ainda. Destrói ele ainda. Voltei a sua deusa Acabou sem o alvo A gente dá muita coisa pra marcar ele agora, né? Não dá pra acerte ele, então Só vou dar porradão Não sei se vou jogar o Dota, hein? Será que eu jogo? O cara tá bêbado Como assim, velho? Já é o Canópico aí, já Já é o Canópico aí, já Tá tudo pra dar certo Fonte ornamentada com temas sagrados Eu não tenho água benta, hein? Na tocha? Não tenho água benta, então esquece In Radiance May we find victory Aí, deu bom demais Preciso curar esse cara aqui pra curar o estresse dele Vou ficar só no morceguinho Lá vem o fã de Iron Maiden, né, velho? Tô só porque eu ia tirar esse cara e esperança um turno já Shadow Plate, Tosh, menos 10, né, né Bandagem, urgente Bandagem, urgente Esse cara tá focando muito ele, meu Deus do céu Esse cara tá focando muito ele, meu Deus do céu Usando esse cara aqui Usando esse cara aqui Agora eu vou usar o Fenty, porque o negócio tá louco aí O negócio tá louco aí Um de vida Um de vida Será que dá tempo de eu tirar esse cara do cara? Praga eterna Não deu tempo Seja preocupado A alegria A alegria A alegria A luz O promete de segurança Mas quase velocidade se a peixe estiver abaixo de 40% Flagelante É bom Ponte ornamentada com itens sagrados Agora eu vou só abrir Boa Cadê o objetivo da missão? Tá trancado, eu tenho uma chave aqui Esse aqui vale mais que o dinheiro que tá ali Então não vou para o peixe pegar Chave mestra Esquecido eu tô precisando levar, não posso me livrar disso Boost também tô precisando levar Não posso me livrar disso Acho que é a bandagem, velho Se bem que se vaza aqui, né Cura de estresse quando consumido cura o horror Ninguém tá com horror aqui Eu queria levar esse dinheiro, eu sou ganancioso Ai, velho O que fazer da minha vida, meu Deus Onde veneno Ai, ai, ai Aqui eu só tomei sangramento até agora Tinha esse aqui, foda-se Ok, isso foi rápido Ah, não dá Não dá esse negócio Tô tentando tirar o bagulho dele É, Uber Não dá Marca Revive É Atitude Ah Ah, o cara que... Essa guarda é meio bosta. Por que nunca dá certo? O cara que você marca pra te defender, ele te bate e cancela. Os paredes fecham ele. Os shadows falam de conspiração. Outro cai! Pela bicho O vaso ele tira... Pura de estresse Não ajudou muita coisa não Pura de estresse Os paredes estão ficando desfazados. Ah, aturdou. Esse cara que tá bom de acerto em. Caralho, parceiro. Uhph! É que a cura dele é por turno, velho. Não é na hora. Aí fode bastante isso. É bom porque ele tira estresse pra caralho. Se tiver full life mãe, velho. Aí grato de gestão. Mantenha rápido ou expira. Nossa, usei Badai e não tirou o Sagramento Destruído Inspiração e mudança Destruindo o brinco, enfrentando o Abyssal Vamos evitar aquele ataque aqui. Perdoado no mesmo precipício da Oblivion. Talvez eu mate o Arturis quando atacar com ela. Mas vamos mandar bala. Tancou. Jogou o Artur de novo. Mas está difícil aqui. O terror da Oblivion. Acabou, finalmente. Ela está brincando comigo. Pelo amor, cara. Três ataques seguidos que você errou. Morre, por favor. Por favor, morre. Isso aí é para pedir para morrer. Isso aqui foi puro RNG, filho da puta. Ninguém acertou um ataque nessa merda. Olha. Olha isso, cara. Brincadeira um negócio desse, velho. O problema aqui não foi nem a cura. O problema é que todo mundo está errando todos os ataques, velho. Todos. Arturis errou três seguidos. O problema é que o terror da Oblivion é um atalho e insidioso. O que é o killer? Pra trazer eles de volta. Coloquei um mod aqui que aparece um ou outro pra trazer de volta. Nós pegamos por meses, anos e eternidade. E nós fomos recompensados com maldade. Não é a skin. Valeu, acho que eu to gripando mesmo essa bosta. Mudando o nome dele aqui né velho. Vai lá se tratar amigão que o negocio ta louco ai. É, o Arturis precisa do Sif pra dar motivação pra ele pô. É, o Arturis precisa do Sif pra dar motivação pra ele pô. Capa de camuflagem. Mais 15 de esquiva se torta sobre 75. Isso aqui é bom hein. Só que é boost, não precisa de boost. Precisa de escritura. Central, tridente estilhaçado. Ah, mas o Arturis só precisa de um braço velho. Então o Boss Hermes ta dando... uuuuuh. Nossa, seria uma pena né. Seria uma pena se alguém tivesse morrido agora. Ai, velho. Meu Deus, cara. É, não sei, deve ser scriptada se for. Não da pra acreditar em outra coisa velho. Que merda velho. Aprendiz pra ganhar emblema. Minha vida é triste. Inclusive, como é que chegou aqui o stress de vocês? 29... E o da outra? 31, né? O que que estaria pior? O que que você faz? Ataque contra tamanho 2. Lightning Spear. Perfura armadura. Guarda da princesa ativa revide e protege aliado. Entordoamento. Perfuração de armadura. Todos os ataques... Hã? Todos os outros ataques dão uma intensidade e aumentando esse dano aqui. Pelo que eu entendi. Ah, essas coisas já são muito boas velho. Ó, esse aqui a gente joga pra frente. Esse aqui também a gente joga pra frente. Esse aqui já dá modificador de dano, né? Só que você tem que ficar lá atrás. Pra usar ele. Ah, eu gostei dos seus skills de agora. Se tiver na frente usar esse. E esse e esse. E se ficar pra trás usar esse aqui. O que é isso aqui? 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 Ele joga na frente? Lightning Dash? Eu só pego em um. Essa bagulha só vai acabar se eu matar um barão aqui Achei em level 3 Vou fazer só mais uma missão, acho que depois já vou preparar pra ir dormir aqui 10 horas tá bom já Tem esse cadáver infectado Eu queria escrituras, mas tá uma bosta Esse negócio de escritura não tem nenhum Acho que eu vou no labirinto pegar esse negócio aqui O nosso Leroy Jacking, só que ele perde dano E o labirinto é o que tá dando mais dinheiro Esse aqui tá dando 4.500 também Na verdade vamos nesse aqui né Pegar essa capa é bom pra caramba Tá ai, vamos nessa Não, eu quero pegar essa capa aqui Esse é a da Essa mochila bosta É curta, mas não dá item bom Esse aqui é top Eu acho que vou nessa pra tankar que o negócio tá louco aqui Acho que eu vou nessa pra tankar que o negócio tá louco aqui Eu sou o level 2 que está na missão Não é do level 1 na verdade Eu sou o level 2 que está na missão Não é do level 1 na verdade Acho que eu vou trazer o zoom Posição 3 O Wernstein em posição 2 Eu quero ver ele em ação E pra fechar Acho que é a Falcoeira Eu também quero ver ela Olha lá É, vai faltar a cura né Ai 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 A minha outra Minha outra Curandeira Essa daqui né a minha outra curandeira Essa daqui né é Minha outra curandeira Troca aqui que... Melhor. Hellrin, você morreu, Hellrin. Desculpe. Por que não funciona, velho? Colher, acerta. Cortar fora, acerta. As outras aqui não pegam. Tá, dá pra deixar... Vamos desligar essa aqui, não é tanto, mas tá bom. Pronto, resolvido. Eu não fiz nada, foram os monstros. Eu não fiz nada. Eu não controlo a RNG, infelizmente. Pois é, apareceu esse cidadão aí. O famoso. Também, né, esse inventário bosta aqui que acaba... Você já sai daqui e o fogo tá full, ó. Eu já tô com 4 item aqui da missão. Aí eu saio daqui e já tô full item. Aí como é que faz? Ah é, esqueci de ir embora. Boa, 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 boa. Como se seu dog não tinha nome, lógico que tinha, velho. No seu coração ele tinha. Só não disse em voz alta, mas ele tinha, né? E aí... Hmm... Vou meter esse aqui, foda-se Bom bem que ela podia usar a flecha da outra né Seria bom demais Não, eu já tinha curado a raiva já Tinha tirado já As pessoas que são praticamente todas a distância se não me engano né Os negócios de tanque muito louco eu tinha pegado Pera aí, tem equipado tudo de novo aqui Toca esse negócio de tanque que tava equipado com alguém Pega a esquiva Esse daqui Guard duration received Mais 2 de velocidade para o Strading Guard 20% de dano de estresse O primeiro acho que era esse Proteção, vida máxima, adição de dano Proteção, mais dano de estresse Acho que era Agora Se eu colocar esse daqui Minha vida vai pra 43 Acho que deve ter proteção né Proteção e aumentar a guarda E é isso O abandono de estresse vai pras alturas né Então meu estresse vai subir bem alto Os um que vai ter que me cuidar é cuidar disso aí E é isso Agora já tá todo mundo pronto Vamos embora A última missão do dia Que esse coletor não venha encher meu saco Pelo amor-se cara velho Carente da porra ele Pela amor-se cara velho Pela amor-se cara velho Find rest Vou começar com essa cortar fora, na verdade já vou lhe ir. Vai dar sangramento. 2 de dano, esse aqui está com 4. Vou fazer isso aqui, não dá. Então, tirar a precisão. Queria bastante matar aquele cara ali. Não vou adaptar aqui se ele ajuda a gente, não vai terminar o tour. Pelo visto. Não mudou muita coisa. Ah não, esse aqui eu posso usar agora. Que dá 1 de dano. Vai esse aqui. Vai para frente usando isso aí. Vai tudo bem. É isso que eu queria evitar. A larga morte. Desenvolvido. Desenvolvido. Finalmente alguém que veio. Toma. Desenvolvido. O grande é a arma que corta em sua própria. Olé. Hum. Lá. A. 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 Arranquear e arrancar. Não tem nenhuma que faz volta aqui para a posição para trás, né? Mas está sendo guardado, então pode continuar batendo, velho. Sua formação está fechada. Mantenha a ofensiva. Desenvolta a desvantagem. Dê-los não um quarto. A vitória. Mas a vitória, não é? Uma honra esperando por ser gastada. A confiança surge quando o inimigo se arrasta. Desenvolvido com impunidade. Desenvolvido com impunidade. Desenvolvido com impunidade. Mesmo que os buff são em área? Hum... Agora sim. Como o F.I.F.I.F.I.F.A. O F.I.F.I.F.I.F.A. A ideia é essa aí, velho. Só um muro. Apareceu alguma sala secreta? Apareceu nenhuma. Apareceu uma aqui. Eu vou para lá porque vou ter que descer. Eita, quer ver coisa cara aqui, hein? Ah, não estaca, velho. Eita, quer ver coisa cara aqui, hein? Aumentar dano. Aumentar dano. Tira PV máximo. Aumentar dano de estresse. Deixa o de esquiva. Tira esse. Põe esse. E... Agora eu preciso muito levar esse boost, velho. 3.500 de ouro não é uma coisa que a gente recusa. 90%, 90%... Vamos lá com essa... Falcoeira. Altar profano, ok. Vamos já liberar um slot. Nossa, vai estar na última sala do negócio. Mas eu vou parar de cima ali agora. Tomara que esteja naquela sala lá de cima, e não nessa última ali. Vê se não tem que dar muito rolê. O caixote está vazio. O caixote está vazio. Eu não deixei passar esse nível. O caixote está vazio. Tem que matar aquele último cara ali, velho. Tem que acertar ele, né? Se nossos buffs são em área, vamos botar isso aqui para aumentar a esquiva. A gente usa isso para aumentar a velocidade de precisão. Calma aí amiga, eu não estava preparado não. Felada mãe! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, cara! Calma aí! Calma aí! Continua com a instalação. Destrói eles todos. Destrói os números de sua morte! Alguém está ameaçado. Alegre ele. Alegre ele. Alegre ele. Ele. E aí Estresse decolando Na mão do Ipharet Só para renovar o revide por mais dois turnos Fuxi Compreensível, vou até lá para o final 1 Essas criatures de vomito P gaspar Tinha dado ruim Mas a gente tentou o que? Abrir só? O berreiro já tá aberto A chave a gente tentou, não deu nada Eu vou abrir de novo e boto fé Completamente vazio Ah, dá pra trocar aqui no meio da caverna A primeira que tá nela é essa ali Escapada fugaz Mas ela pula pra trás O que dá pra colocar na posição que ela tá jogando ali? Então vai Quando você já tentou a água aparece um xizinho, se deu errado e um tesourinho se deu certo Ahn... Aí se lançou a braba, João Olha aí, garotinho Aí se lançou a braba da noite Deixa eu ver Caraca Sim, Hellen, mas minha antiquara morreu na pt que você tava Do carinha lá Infelizmente Eu tava com muito dinheiro naquela época Eu ia sair com um cara com 1 de vida, Hellen Ele trouxe todo o dinheiro pra base Não, o Leroy Jackin se tancou até o final Ele cumpriu o papel dele Ele trouxe o dinheiro pra casa A gente tava muito rico Só que aí não deu pra ganhar o resto da missão Ai, se fazer o que? Foi um herói demais, esse é louco Mas esse aqui também tô cheio de dinheiro, velho Só esses dois aqui é sete mil, velho Tá mole Eu não li Ate nela ai agora testar o negocio Finalmente o universo de jogos que 1000% é bom né velho Ha 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 Cê é louco Ate nela ai agora testemunha Ate nela ai agora testemunha Ate nela ai agora testemunha Finalmente o universo de jogos que 1000% é bom né velho Bem-vindo. Iradiums, possamos encontrar a vitória. A missão está feita. Essa aqui a gente vai ganhar uma grana. Vambora! A missão está feita. O universo de RNG funciona, exato. A ganância será a nossa morte. Não sei o que aconteceu nessa missão, mas aparentemente eu sou maconheiro agora também, gente. É isso. Essa missão foi uma viagem, podemos dizer. Do nada, maconheiro, velho. Tanquei todas as porradas, maconheiro. Claramente. Os mortos são silenciados. Nós acreditamos o domínio sobre as ruínas mais uma vez. Minha avaliação. Olha aí, os caras tirando sangue. Não é foda que eu não posso dar sangue preso aqui na base, velho. Eu tenho sangue do inventário para pegar. Olha aí, vem um abyswalker. Voltou um abyswalker, vou chamar ele, já que eu perdi o outro. Então. Naquinto é outro. A link da Êxodo. É a link da Êxodo Então, beleza.